PDR, vou te dar 30 segundos para descrever a resposta da pergunta que eu fiz aqui. Eu não quero pedir desculpa, eu quero a resposta da pergunta. Eu não quero saber nenhum motivo do que tu tá fazendo. Eu tô em live, não tinha esquecido de ter ido buscar água nenhuma. Só vai rolar jogo se a gente fechar uma lobby com pessoas do chat, galera. Falta um. Deve ter level 3 ou mais na Face. E garantir que vai me obedecer o jogo todo.